Termina na próxima quinta-feira o prazo para o eleitor solicitar o voto em trânsito nas eleições deste ano. O pedido deve ser feito presencialmente em qualquer cartório ou posto de atendimento eleitoral do país. Basta apresentar um documento pessoal com foto e estar com a situação regular no cadastro eleitoral. O voto em trânsito é para o eleitor que estará ausente do domicílio eleitoral no primeiro e segundo turnos. Nesse caso, poderão votar em qualquer capital ou município com mais de 100 mil eleitores.